Os alunos aprendem inovações inicialmente como uma coisa meio que caída do céu, uma exponencial jogando a função de produção para cima, depois aprendem inovação como uma coisa gerada por aprendizado decorrente do trabalho, depois aprendem inovação como uma consequência de externalidade da ação de alguns sobre a consecução de outros, depois aprendem inovação do ponto de vista que a gente chama com endogeneidade, portanto, no caso de inovações horizontais fruto do esforço empresarial em busca do lucro, e depois ainda vem inovações, as inovações verticais, um chip 386 que passa para um 486, como decorrente também do objetivo de lucro, mas aí com a destruição criativa em função de outros que têm que sair do mercado. Então, inovação é uma coisa que está no dia a dia de todos aqui, nas aulas da EPGE. Um ponto que é importante dessa ponte para a realidade é saber a prática. No Brasil, quais são os exemplos de inovação? Isso a gente sabe quando vai à feira e compra produtos, frutas, legumes, etc., que são decorrentes na sua qualidade, do seu preço, e muito das pesquisas da Embrapa, durante muitos anos. Inovações que dizem respeito à escola de matemática, que desenvolveu um modelo muito interessante para observar a questão do mapeamento do mosquito da DENG, as conexões entre a zika e a microcefalia, importantíssimas, também desenvolvidas no Brasil. Esses são exemplos práticos daquelas fórmulas que a gente vê lá na sala de aula. E uma pergunta que contextualiza a discussão sobre inovação, diz respeito ao gestor público. Nós vamos ter exatamente um gestor de recursos que tem por objetivo fomentar o processo de inovação. Como é que se dá isso? Qual é o retorno marginal de um real colocado em despesa pública, em inovação, vis-à-vis em educação, saneamento, cultura, arte, infraestrutura e segurança? E, uma vez provido esse real para uma entidade privada, como é que a gente tem esse real funcionando em termos de externalidade para as outras áreas? Por exemplo, se eu colocar em segurança, será que eu também fomento a inovação? Muito provavelmente sim. Obrigado. 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 Obrigado.